Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do painel do Monza O painel equipa o Monza SLE, GLS, Classic, quando não é digital Um painelzinho de ponteiro aí que o nosso amigo LCD Best chamava de painel aeronáutico do Monza Então vou dar partida no carro Então a gente tem um conta giro aí Até 7 mil giros Com a faixa churada ali perto de 6.300 RPM Velocímetro Aqui é o combustível Temperatura do motor Voltímetro E o vacuômetro Ou econômetro, como preferirem O interessante é o seguinte Pelo menos a temperatura do motor e o voltímetro Se vocês repararem, ele tem um tracinho Que é onde deve trabalhar O ideal Nesse carro aqui, o carro está frio Mas nesse carro aqui ele está funcionando a temperatura ideal exatamente aqui o ponteiro E esse voltímetro também está perfeito O econômetro funciona, né? Quando você acelera, ele vai te indicando para você dirigir economicamente E o interessante do Monza quando tem injeção monoponto É que ele tem o Shift Light Que é o indicativo de troca de marchas Então vou mostrar aqui para vocês como funciona Eu estou saindo aqui de primeira marcha E aí você estica E ele acende essa lampadazinha Que é uma setinha Para você trocar de marcha Segunda agora Ele vai me mandar jogar a terceira Bem breve Terceira Parar aqui para passar no quebra-mola É bem interessante Esse carro é incrivelmente econômico Na verdade eu já tive experiência com injeção monoponto Por causa do Versalhes, né? O meu Versalhes é bem econômico Eu vou ter que fazer Entrar na rua aqui Então vou ter que Virar o volante Vou falar sobre o consumo dele em breve Ainda não fiz a medição Mas eu acredito que ele deva fazer aí Mais ou menos o mesmo Que o Versalhes Esse carro é bem econômico É surpreendente para um carro 2.0 Beleza? É isso Valeu